Estamos aguentando aqui a crise, vamos se matar com o IFA Mulata habilidosa, mulata habilidosa, vem preta habilidosa, vem preta habilidosa, toma Baixa devagar, sobe devagar, baixa devagar, sobe devagar, bosta baixa devagar, sobe devagar Agora, lhe mata, vamos lá, outra vez lhe mata, vamos lá Baixa devagar, sobe devagar, baixa devagar, sobe devagar, baixa devagar, sobe devagar Baixa devagar, sobe devagar, baby baixa devagar, sobe devagar E agora, lhe mata, vamos lá, outra vez lhe mata, vamos lá Jem, 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 jem Tá toda envergonhada, tentou competir, lhe ganharam Jem, 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 j Baixa devagar, sobe devagar Baixa devagar, sobe devagar Agora, lhe mata, vamo lá Outra vez, lhe mata, vamo lá Tá toda envergonhada Tentou competir, lhe ganharam Prrrr, pra cantar Tchê, pra cantar Olha, pra cantar Olha, safa de pau Prrrr, pra cantar